Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula de match intermediário, usando a parede como suporte para alguns exercícios. E a gente no final vai misturar com alguns movimentos de reforma, de torre, de alongamento. Então, vamos lá? Quero que vocês deitem assim de frente para a parede. E aí, colem bem todas as vértebras no chão, aciona bem o centro de força, colocando a barriga lá embaixo, abre bem o peito. E aí, vamos colocar uma perna lá na parede, depois a outra e olha, os tornozelos, os joelhos, o quadril, os ombros, tudo alinhado, tá legal? Vamos levantar a cabeça e alongar os braços como se quisesse tocar lá na parede, os braços, tá bem? Aqui. Então, começa a bombear os braços agora. Ins, dois, três, quatro, cinco. Es, dois, três, quatro, um. Inspira profundo e respira por cinco tempos. Dois, aciona o powerhouse, aperta o bumbum. Três, empurra a parede com os pés. Quatro, empurra a coluna no chão. Cinco, energia no braço. Seis, um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, sete. Quatro, cinco. Dois, três, quatro, oito. Vai tentando subir. Es, dois, três, quatro, nove. Sobe o tronco um pouquinho mais. Es, dois, três, quatro e dez. Sempre com a coluna bem firme e apoiada, tá legal? Voltei. Abracei as pernas. Roll up. Vamos colocar os calcanhares bem encostados lá no chão, lá na parede. Tá? Estão juntinhos. Aí, a coluna bem empurrando o chão lá atrás e os braços aqui. Ou aqui. Tá? Se quando o meu braço estiver muito atrás, vocês sentirem que a lombar levantou, então deixa ele reto, alinhado com o ombro, tá bem? Levanta a cabeça e inspira. Solta o ar e alonga lá na frente. A gente tenta tocar a mão lá na parede. Inspira e começa a voltar. Quando solta o ar e empurra o calcanhar para a parede, tentando não desencostar. E solta o ar até deitar. E vai desencostar? Porque a gente tem uma bunda. Inspira e sobe. Solta o ar e alonga. Inspira, solta o ar e articula. Inspira e sobe. Solta o ar e alonga com o calcanhar na parede. Inspira, solta o ar e empurra o calcanhar para perto da parede, mesmo que ele desencoste. De novo. Ins, ex, ins, ex. Cinco vezes. Ins, ex. Calcanhar na parede. Ins, ex. Mais uma. Ins, calcanhar na parede. Ins, ins e ex. Ex, articula e volta para a parede. O colchonete desencostou. Normal. Agora a gente vai fazer o leg circle. Quero que vocês deixem os pés bem grudados na parede e traguem uma perna direita aqui no peito. Essa perna esquerda, ela está com o calcanhar alinhado com o meu umbigo e com o meu nariz. E ele está empurrando a parede. Essa perna está empurrando, ela não está relaxada. Alonga essa aqui. Gira os braços no chão, empurra o chão com o ombro, com os braços, com as mãos, com a barriga. Gira a perna em posição pilates. Cruza em direção ao ombro oposto. Desce. Se a lombar fica no chão, toca na parede, circula para fora e volta para o nariz. Cruza. Desce. Abre. Nariz. Cruza. Desce. Abre. Sobe. Cruza e dois. Se a lombar levanta, faz curtinho. Três. Quatro. Cinco. Reverteu. Cinco. Empurra o calcanhar. Quatro. Três. Dessa perna que está no chão. Dois. Um. Fica a perna lá no teto. Alonga. Alonga ela dobrada. E troca a perna. Agora é a perna adienta que vai empurrar o chão aqui. Pura o chão. Alonga a esquerda. Mantenha ela em posição pilates. Abre espaço no quadril. Firme o corpo no chão. Cruza em direção ao ombro oposto. Desce até onde a lombar aguenta no chão e sobe firme. Cruza. Desce. Abre. Sobe. Dois. Três. Quatro. Cinco. Reverte. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E alonga. São cinco círculos para cada lado em cada perna, tá bom? Alonguei. Põe para o chão. Sobe no roll up. Senta. E vamos fazer a bola. Nessa bola a gente vai fazer só o equilíbrio dela, tá? Eu quero que vocês coloquem os pés na parede e tentem se equilibrar com os pés aqui. Equilibra e volta. Empurra para trás, equilibra e volta. Eu grudei a sola do pé inteira, tá vendo? Agora eu vou tirar o calcanhar, equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio e volto. Levanta o calcanhar, equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio e volto. Cinco vezes. Relaxa os ombros, engata as escápulas e volta e descansa. Volta o bumbum mais atrás e vamos deitar para fazer os abdominais, tá bem? Agora, uma perna vai ficar empurrando a parede quando a gente fizer o single leg stretch. Estão vendo? A gente vai fazer empurrar a parede, empurrar a parede, tá legal? E isso vai forçar as costas lá para o chão. Então, levantou a cabeça, segura a perna direita e empurra a parede com a esquerda e troca. Um, empurra, dois, empurra, dois, três, três, quatro, quatro, empurra, cinco. Tenta cinco, empurrar, seis, a parede, sempre no mesmo lugar. Sete, sete. Imagina um alvo lá na parede e toca sempre no mesmo lugar. E a última. Fechou, descansa. Agora, a gente vai fazer o double leg stretch. Cuidado com o amplo que vocês apoiam a perna lá na parede para que a coluna de vocês fique sempre bem apoiada, tá bem? Levantei a cabeça. Inspira, empurra a parede, segura o ar, solta o ar e abraça a perna. Inspira, segura, solta o ar, dois. Inspira, segura, solta o ar, três. Inspira, segura, solta o ar, quatro. Solta o ar, cinco. Vamos até dez. Seis. Sete. Oito. Nove. Coluna no chão. E dez. Descansei. Agora, a gente vai fazer o single straight leg stretch. Levanta a cabeça, estica as pernas para cima e uma empurra a parede. Puxa a perna em direção a vocês. Um, dois e troca. Eu puxo a perna e empurro a parede. Dois e troco. Empurra a parede e puxo a perna. Um, dois e troco. Um, dois e troco. Um, dois e troco. Troco, quatro, cinco, cinco. Agora, eu vou subir o corpo. Eu vou subir o corpo em direção a perna. A perna para e eu tento subir. Eu tento subir igual a árvore. Tento subir em direção a perna. Repare que eu não estou mais puxando a perna. Eu estou tentando subir o meu corpo. Mais uma. Isso. E descansa. Agora, vem Double Straight Leg Stretch. Levantamos a cabeça, as mãos atrás do pescoço. Estende as pernas para cima. Alinhamento de box. Desce firme, sobe firme. Desce com controle, sobe firme. Dois. Coluna no chão, sobe firme. Três. Quem aguenta pode tocar a parede e voltar. Quatro. Tocar a parede e voltar. Cinco. Só se a coluna ficar no chão. E agora é o Cris Cross. A gente vai dobrar. Vai colocar a perna esquerda para empurrar a parede. Vai levar o cotovelo no joelho. E troca. Tenta levantar o ombro do chão. Troca. Fica levantando o ombro do chão. Troca. Levanta o ombro do chão e troca. A última. E descansa. Agora vem o Spine Stretch. Então, a gente vai fazer um Roll Up. Afastando os pés. Agora, eu estou com os meus pés grudados na parede. Tá? Pernas afastadas. Nós vamos colocar as mãos na parede. E nós vamos descer o tronco em direção à parede. E ao mesmo tempo eu vou empurrar a parede para cá. Tá? Estou empurrando a parede. E estou empurrando a minha coluna. Então, a parede eu estou empurrando para lá. E a barriga eu estou empurrando para o outro lado. Two-way stretch. Ombramento nos dois sentidos. Alonga. E volta a coluna. Alonga. Empurra a parede. Empurra a coluna. E volta articulando. Mais uma. Empurra. E volta articulando a coluna. Agora, eu quero que vocês façam a mesma coisa. Nesse outro sentido. Gruda bem as costas lá na parede. Os braços estão na linha dos ombros. Cresce o topo da cabeça. Inspira. Queixo no peito. Soltando o ar. Vai indo para frente. Mas vai empurrando para trás a parede. Aqui com a barriga. Agora é a barriga que empurra a parede. E as mãos querem empurrar para lá. Mãos para lá. Barriga para cá. Alongamento nos dois sentidos. Volta. E mantém uma pressãozinha na parede quando volta. Pés, joelhos. Tudo para o teto. Empurra a parede. E volto. Empurra a parede. E volto. Vai. Agora. Do Open Leg Rocker. Vocês sabem. Quem já me conhece. Acompanha os vídeos. Sabe que eu não faço rolamentos. Em função do meu tipo de coluna. E da. E da. Enfim. E da lesão que eu tenho nas costas. Tá? Da cirurgia. Mas. Quem puder. Pode fazer os rolamentos e voltar. Tá bom? Quem não puder. Fica comigo aqui no equilíbrio. A gente vai fazer o Open Leg Rocker. Então, nós vamos estender as pernas. Colocar elas lá na parede. E a gente vai rolar. As duas pernas tem que vir juntas para cá. Equilíbrio. E volto. Tá? Quem for rolar. Se empurra e rola para trás. Volta aqui e abre o peito. Rola para trás. Volta e abre o peito. Eu rolo para trás. E abre o peito. Tá bem? De novo. Vamos lá. Rola para trás. Abre o peito. Rola para trás. Abre o peito. Rola para trás. Abre o peito. Pode juntar os pés. Vamos deitando devagarzinho lá no chão. Pode trazer uma perna, outra perna. Estendê-las para cima, para o corte-screw. Leva as duas pernas para o lado. Circula, sobe pelo outro lado e para no meio. O tamanho desse círculo é a coluna de vocês que vai dizer, tá? Para o lado. Circula. Circula, centro. Circula, centro. Circula, centro. Direita, circula. Esquerda e centro. Esquerda, circula. Direita e centro. E agora, levantou a cabeça e cai sentada com os pés abertos. Agora, a gente vai fazer o serrote. Abre os braços e inspira. Se levanta pela cintura, gira para a direita e tenta levar a mão lá na frente. Essa outra mão, ela empurra para dentro, para trás. Ela aumenta o giro da coluna. E eu volto. Inspiro e levanto. Giro. Solto o ar e vou lá longe. Meu quadril está no chão, os dois. Essa mão está indo para longe. Volto e desviro para frente. Aqui, agora a gente vai juntar as duas pernas. Então, vamos deitar de barriga para baixo. E fazer assim no leg kick. Levantei o peito. Perna direita. Chuta, chuta e troca. Chuta, chuta e troca. Eu chuto o bumbum com o calcanhar. Com o pé firme. Mais uma. E descanso. Sempre tentando me levantar. Empurrando o chão com os cotovelos. E a barriga bem para dentro. Tá bom? No double eye kick. As mãos vão nas costas. Os cotovelos estão relaxados. Eu empurro o bumbum e subo a barriga. Vou dobrar os dois joelhos três vezes. Um, dois, três. E vou subir. De novo. Um, dois, três. E levanto o peito. Um, dois, três. Eu empurro a parede e subo o peito. Mais uma. Um, dois, três. E subo o peito. Agora vamos sentar lá atrás. Compensa a lombar. Empurra a coluna para cima. Empurra o bumbum em direção ao calcanhar. E deita de barriga para cima para o neck pull. No neck pull, as pernas estão na largura do quadril. E o calcanhar está sempre empurrando lá na frente a parede. E aí vocês vão deitar. Aqui vai acontecer igual aconteceu um roll up. Que é quando o calcanhar sai da parede a partir da segunda repetição. Mas vocês vão ter que estar sempre imaginando que estão empurrando o calcanhar na parede. Principalmente nas descidas. Mão atrás do pescoço. Inspira e sobe. Solta o ar e alonga. Inspira. Solta o ar e articula a coluna. Esse é o movimento. Se vocês tiverem alguma dificuldade para subir com as mãos atrás do pescoço. Ou se a coluna não mobiliza muito bem. Vocês podem flexionar os joelhos, tá vendo? Façam assim. As mãos também podem ficar aqui. Essa é a variação. Quem não consegue fazer daquele jeito que eu fiz antes, faz assim. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar e articula a coluna. Tá legal? Então, vamos fazer assim, empurrando o calcanhar. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça e inspira. Solta o ar e senta. Inspira e cresce. Puxa o pescoço para cima. Solta o ar e desce, articulando a coluna. Agora, vamos sempre descer com as mãos atrás do pescoço, tá? Sobe assim. Sobe assim, ins. 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 Põe a mão atrás. Puxa o pescoço. Solta o ar e desce, articulando e empurrando o calcanhar. Inspira e sobe. Solta o ar e alonga. Inspira, cresce. Puxa o pescoço. Solta o ar e empurra o calcanhar e desce, articulando a coluna. Pronto. Agora, a gente vai deitar de lado para a parede para fazer os sidekicks. E aí, eu quero que vocês grudem bem as costas lá na parede. Bem as costas, o ombro. Pode deixar a cabeça apoiada aqui. Eu estou inteira lá atrás. Ou deixe esse braço descansando, tá? Aqui, eu estou com o quadril e o ombro encostados na parede. As pernas não vão ficar na parede. Elas vão ficar lá para frente do colchonete. Mas o quadril tem que ficar lá atrás. Aqui. Isso. E se empurra aqui. Use essa mão para ficar firme na parede. Aí, agora sim. Sobe a perna na altura do quadril. Chuta na frente. Um, dois. Lá atrás, empurra a parede. Chuta, chuta, empurra a parede. E aqui no tronco não pode ter nenhum movimento. Isso fica firme. Chuta, chuta e empurra a parede. Chuta, chuta e empurra. Três. Nós vamos fazer cinco. Quatro. Mas se vocês quiserem, podem fazer até dez. Mais uma. E alinha pé com pé. Leva o pé para cima. E desce mais comprido que o de baixo. Leva para cima. E mais comprido que o de baixo, tentando manter o apoio lá na parede. Sobe e desce longo. Sobe e desce longo. Sobe e desce longo e fica. Faz círculos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Reverte. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E relaxa. Vamos trocar o lado. É bem difícil conseguir manter os quadrilhos na parede. E calcanhar com calcanhar. Aqui. Calcanhar com calcanhar. O ombro e o quadril na parede. Empurrando o chão. Barriga firme para o tronco ficar estável. Subir a perna no nível do quadril. Chuto para frente. Um. Dois. E atrás empurra a parede. Um. Chuto, chuto. Empurra a parede. Dois. Chuto, chuto. Empurra a parede. Três. Quatro. Cinco. E fechou para o open down. Sobe e desce a perna. Up. And down. Longe. Sobe alto e desce longo. Mais comprido que o pé de baixo. Alto. E longo. Dois. Alto. O pé da três. Quatro. Alto. E fica na parede enquanto alonga a perna para longe. Círculos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Reverte. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E descansa. Lembre-se no pé. Vai. Agora. Teaser. Voltei o coxonete. Vamos deitar. Vamos deitar. Colocar os pés na parede. Cuidado para não deixar o pé muito alto. Fica muito difícil para subir, tá bom? Braços. Barriga. Inspira e sobe. Lá em cima. Leva os braços para o teto. Desce. Empurrando a parede. Empurrando a parede. Empurrando a parede. E vai de novo. Para o pé. Para o teto. Empurra a parede. Desce. Resistindo. 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 Mais um. Para o pé. Para o teto. E desce. Empurrando a parede. Apertando o bumbum. Resistindo. A descida. Descansa. Não é fácil. Vamos sentar. Agora. Vocês podem fazer a foca. Quem quiser. Terminar o método completo. Com a Sil. Como eu não vou rolar. Eu vou pular esse exercício. E vou fazer agora. Um alongamento. Que é como se fosse a trip. Lá do forma. Quero que vocês encostem bem as costas aqui na parede. Traga o joelho direito aqui no peito. Tudo encostado na parede. Tá? Estou empurrando a parede aqui atrás. E segura o joelho. Alongo. Alongo. Duas. Alongo. Vou lá na frente. E cresço. Uma. Vou lá para a frente. E cresço. Duas. E a coluna na parede. Vou lá para a frente. E cresço. Três. Alongamento extra. E troco a perna. Sempre empurrando a parede com a coluna. Com a barriga. Tá? Perna esquerda. Alongo. E volta. Um. Alongo. E volta. Dois. Alongo. E fica. Vai para a frente. E cresce. Vai para a frente. Redonda. Suga a barriga. E vai para a frente. E volta. Lá para a frente. Empurrando a barriga. Empurrando a coluna. E volta. E fechou. Sempre mantendo essa linha do quadril. Com essa linha dos ombros. Alinhada. Tá bem? Agora a gente vai deitar. Para fazer a série dos leg springs que eu falei para vocês. Aqui. A gente vai empurrar a parede. Como se eu estivesse segurando a torre. Eu empurro a parede com as minhas mãos aqui. Coluna no chão. Cotovelos para o teto. Alinhados com o punho. Tá? Punho e cotovelo na mesma altura. Empurrei a coluna. Empurrei a parede. Vou esticar as pernas para cima. E vou fazer leg circles. Um. Dois. Desce junto. Abre e sobe. Desce apertando os calcanhares de bumbum. Abre e sobe. Três. Abre e sobe e junta. Quatro. Desce, abre e sobe e junta. E fica. Reverte. Abre. Desce. Junta, apertando para subir. Um. Dois. Com a coluna no chão. Três. Então, o tamanho desse círculo. Quatro. Depende de cada um. E cinco. Agora, a gente vai descer fazendo o walking. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E seis. Com quatro. Três. Dois. Um. Desce com a coluna apoiada no chão. E sobe empurrando a parede com a luna para o chão. Vai. E agora, beats. Dois. Três. Quatro. Eu estou fazendo beats, tentando apertar os internos da coxa. Desce um pouquinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura apertado. Desce mais um pouquinho. E como se estivesse batendo uma perna na outra. Abre e fecha. Abre e fecha. Curtinho. Bem durinho. E descansa. Abdômen para segurar essa coluna. Isso é muito importante. Se vocês sentirem que a coluna começou a arquear, para imediatamente o exercício. Tá bem? Não pode arquear. Agora, a gente vai fazer os exercícios da parede. E depois, normalmente, eu terminaria a aula. Mas eu quero passar para vocês uma sequência de alongamentos que a gente usa a parede. Aproveitar que eu esvaziei a sala. E já quero mostrar esses exercícios da parede para vocês. Então, vamos começar com os exercícios da parede. Aqui. Eu quero que vocês grudem o calcanhar atrás. E tentem apoiar toda a parede lá. Toda a coluna lá na parede. Aí vocês vão ver aqui. Não gruda. Eu vou ter que ir um pouquinho para frente. E aí eu sinto que agora eu consegui apoiar minha coluna. Se não conseguir ainda, eu só aviso os joelhos. Tá bom? Mas é a menor distância possível com a coluna apoiada. Aqui a gente vai fazer os círculos. E esses círculos são dentro do campo de visão. Então, cinco em cada sentido. E empurra a parede com a barriga. E solta. E solta o remete. O círculo. Um. Empurrando a barriga. Dois. Empurra o chão e a barriga. Três. O peito é aberto. Quatro. E cinco. Relaxa. Relaxa os braços fazendo um pêndulo. Volta o corpo para a parede. Separa o calcanhar na largura do quadril. Caminha um pouquinho para frente. Põe a coluna na parede. E agora vocês vão descer. O joelho tem que estar sempre para trás do pé. Tá? O dedão do pé que está mais na frente. E sobe deslizando as costas na parede. De novo, eu vou descer. Vocês podem ficar aqui. Um minuto. Cinco minutos. O tempo que quiseres. O metri é excelente para essa região da coxa. E sobe deslizando a barriga na parede. Aqui o braço. Ele pode ir até lá em cima. Se a coluna ficar na parede. E volto. Outra variação. É levantar uma perna. E voltar. Levantar outra perna. Sem perder o alinhamento. Sem perder o apoio. E voltar. Terminei. Junto o pé. E vou voltando para trás. E me empurro para frente. Na posição pilates. Na posição pilates. Agora que a gente finalizou essa parte. Vamos fazer alguns alongamentos. Usando a parede. Tá bom? Então é assim. Vocês vão. Deitar. Com o quadril bem juntinho da parede. Assim. Aqui. E aí. Vocês vão relaxar o joelho. E vamos alongar a outra perna. Essa perna aqui. Repara gente. O bumbum aqui. Ele não sai do chão. Tá? Tem que estar bem apoiado. Então vocês vão chegar perto da parede. Só até que o bumbum não levante. E aqui. Pode colocar uma tira no pé. E ficar segurando aqui. Tá? Ou faz como eu. Segura assim. E aí a gente vai. Trocar a perna. Tá? Tô com as duas lá. Eu vou dobrar. E vou alongar a outra. O tempo de alongamento. Gente. É de. 10. 15. 20. Segundinhos. Cada perna. E vocês podem repetir. Três vezes em cada uma. Tá? Eu vou fazer só uma para o vídeo. Não ficar longo. Agora. Eu vou cruzar uma perna aqui na frente. Tá vendo? Fiz tipo um 4. E eu vou dobrando a outra. Até que o meu bumbum não saia do chão. Isso é ótimo. Alonga muito. O glúteo. Principalmente a região onde passa o nervo ciático. Aí. Troca a perna. Isso. E aí. Agora a gente tá com os dois pés lá. Lembra que são três vezes em cada perna, tá bem? A gente afasta elas. E deixa alongar aqui no meio. Deixa a própria gravidade atual. Dá pra dobrar um pouquinho o joelho se quiser. Vai sentir um pouco diferente. Fica aqueles segundinhos que a gente combinou. E aí. Volta. Dobre. E descansa. Pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenham se sentido reenergizados. Que a coluna de vocês fique bem. Lembra. Que vocês são responsáveis pelo corpo de vocês. Vocês têm que saber o limite de vocês. Tá? E pra saber isso tem que se conhecer. Tem que se sentir. Tá bom? Bom treino. E até a próxima. Tchau. Tchau.